Marco Costa mostra rosto filha recém-nascida, completamente apaixonado. Marco Costa é pai da Maria Emília, fruto do relacionamento com Carolina Pinto. O recém-papá está muito orgulhoso e babado com o rebento e tem partilhado alguns registros fotográficos na internet deixando-os fãs rendidos a tanto amor. Este sábado, dia 4 de fevereiro, o pasteleiro mostrou o rosto da filha no Instagram. Sou completamente apaixonado é tudo o que faço é por dia pensar em vocês, escreveu na imagem. Marco Costa foi pai pela primeira vez este domingo, dia 22 de janeiro, e o pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother famosos da TVI, não podia estar mais radiante por concretizar este sonho antigo, ao lado da namorada, Carolina Pinto. Desde esse dia que o pasteleiro tem partilhado vários momentos carinhosos em família. E esta quarta-feira, dia 25, mostrou mais um momento ternurento. Marco Costa partilhou nos Instastorias um vídeo do enteado. Vicente, deitado na cama do hospital com a irmã, Maria Emília, ao colo momentos antes de saírem do hospital para casa. Estás a tomar conta da mana? Vieste buscar a mana ao hospital? Olha, agora és um mano mais velho. Tens que tomar conta da mana quando eu não puder? Está bem. Tens que tomar conta da mãe e da mana. Ouve-se Marco a dizer à criança. Vídeo aqui.